Bom dia! Cá estou eu, a Sofia, no Aquiá Gato, para vos contar uma bela história. Bem, hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar. Meus amigos, vamos lá festejar este dia com grande alegria e na garagem do Gus. Hum, vamos a isso? Vamos lá! Este senhor tem uma garagem. Ah, tem muito trabalho. Tem, tem. Sim senhora, vamos lá descobrir esta história. Vamos lá, vamos lá, aqui à garagem do Gus. Hoje vai estar um belo dia. O Gus começa a trabalhar com alegria. É como eu e como vocês, não é? Pois é. Bem, aí vem o rico todo mal sentado. Oh, Gus, eu estou tão apertado, estou muito apertadinho. Pego-me umas coisas daqui e da colá. Ah, e ora, ora, aqui está, deusinho. Bom dia! Depois a Gina tem um descapotável. Oh, ai Gus, o vento é tão desagradável. Ai, não há problema. Eu pego umas coisas daqui, pego umas coisas da colá. Ah, e ora, aqui está. Oi, obrigadinha, oh Gus, obrigada. E aí está o Marco todo assado, coitadinho. Água, água, Gus, eu estou desidratado. Oh, não há problema. Deixa-me ver aqui o que é que eu consigo arranjar. Ah, pego-me umas coisas daqui, pego umas coisas da colá. Ah, e ora, aqui está. Oh, obrigado, obrigado. Vem a Dona Paula num grande tormento. Sufoco, sufoco, sem arrefecimento. Oh, não há problema. Pego-me umas coisas daqui, pego umas coisas da colá. E ora, aqui está. O Carlos aparece a bufar. Gus, eu vou tão lento, custa avançar. Pego-me umas coisas daqui, pego umas coisas da colá. Ah, 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 e ora, aqui está. Pux, uau. Por hoje, chega. Ai, estou muito cansado. Estou sujo? Bem, só um bocado, só um bocado. Quantas coisas já usei? Deixa-me cá, bom? Quase tudo. Não, ainda sobrou. Amanhã é outro dia. Uau, isto é que é reciclar. Ora, ora. Muito bem, Gus. Sim, senhora. Bem, e com esta história, volto amanhã. Sim, esta história é para hoje. À noite há mais histórias. E nós marcamos encontro para amanhã. Tchau, amigos. Até à próxima. Tchau. Tenham um ótimo dia. Com boas histórias. Sim, boas histórias fazem toda a diferença. Tchau.